Fortunas instantâneas e falências efêmeras, enredo recorrente no mundo do futebol. Depois de ser amigo de um rei, o ex-jogador Serginho gastou tudo o que ganhou. Eu era milionário, vou falar milionário porque eu fui milionário. Eu já peguei carro que eu tirava aqui, ia dar uma volta, aí não, não gostei, vou vender. Aí já perdi a 100 mil, 80 mil. Imagina a pessoa que teve tudo na vida e você chegar a um momento de não ter coisa nem para você comer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora da minha vida? Para explicar melhor essa história, é preciso conhecer o Serginho que nem sonhava ficar rico. Um atacante que estreou no Corinthians aos 20 anos, fazendo gol de bicicleta. Contra o Flamengo, de Sávio, Romário e Edmundo, foi ele quem decidiu o jogo. Eu, com cinco partidas, eu já estava conhecido em São Paulo todo, né? Mas o temperamento forte no Corinthians, Vasco, Internacional e Botafogo sempre atrapalhava. Eu era rebelde, entendeu? Assim, não ia treinar, brigava com o treinador, essas coisas, achava que eu era o tal. O jeito foi jogar bem longe, no Oriente Médio. Começava ali um sonho das Arábias. A vida de Serginho mudou de vez, quando ele marcou três gols na final da Copa da Ásia de 2001, pelo Al-Pilal. Caiu nas graças do Farhédico, da Arábia Saudita. Quer carro, já trocaram carro. É casa, já trocaram minha casa. E eu não sabia de onde vinha aquelas coisas, né? Até os sonhos de infância de Serginho estavam se realizando. Eu jogar do lado do Romário, eu falei, meu Deus do céu, já vi que tudo que eu pedi para Deus, Deus me dava, né? Depois de 11 anos no mundo árabe, ficou três no Brasil sem trabalhar, achando que o dinheiro nunca acabaria. Eu já cheguei a gastar aqui, em dois meses, 400 mil dólares, em dois meses. No auge da sua carreira, o Serginho chegou a ter 26 imóveis espalhados por todo o Rio de Janeiro. Um deles, nesse condomínio aqui de luxo, da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E esse também foi um dos apartamentos que ele teve que se desfazer nesse período mais difícil da sua vida, né, Serginho? É, realmente. Alguns problemas e precisei vender, mas que sirva de exemplo para a garotada, né? Que quando ganhar o seu dinheirinho, que aplique, né? Para que no futuro não venha precisar, né? Sem carro e morando de aluguel, Serginho tenta agora recomeçar a vida, trabalhando com o seu ex-empresário. O jogador pensa que é o Deus, que é o dono do mundo, e quando chega lá, quando vai enxergar a realidade, às vezes já é muito tarde. O Serginho está sendo salvo aos 45 minutos do segundo tempo. Felizmente, Serginho ainda tem muitas outras partidas pela frente. Passou, passou. A gente tem que pensar desse jeito, porque senão a gente acaba não vivendo. A gente tem que pensar nesse momento.